Vamos agora a entrevista do dia com Maria Elidia Flandoli. A audiência pública sobre a regulamentação do trabalho terceirizado e preservação de direitos trabalhistas ficou bem distante do consenso. Para saber detalhes sobre o projeto de lei que defende a ampliação da terceirização no nosso país, eu entrevisto o procurador do trabalho, Charles Lustosa Silvestre, que é representante da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Emprego do Ministério Público do Trabalho. Agradeço muito sua presença. Obrigado, boa noite. Doutor Charles, trabalhador terceirizado são milhões no Brasil, é o ganha-pão de muita gente. Por que tamanha polêmica em torno da regulamentação da condição de trabalho de tantas pessoas no nosso país? Maria Elidia, o grande problema na terceirização é justamente a facilitação de situações de trabalho precárias. O trabalhador em uma empresa terceirizada, normalmente, ele encontra um meio ambiente do trabalho mais inseguro, ele tem uma relação de justiça, de equidade no próprio salário prejudicada. Muitas vezes, condições de seguridade do próprio trabalhador são ignoradas, a sonegação previdenciária frequente também, por essa via. Bom, antes de uma regulamentação do trabalho no Brasil, da consolidação das leis do trabalho, eu suponho que a condição do trabalhador pudesse ter condições semelhantes. Não havia uma regulamentação e não havia fiscalização. Havendo uma regulamentação, certamente haverá mecanismo de fiscalização e controle. Por que, então, as centrais sindicais são contra? As centrais sindicais são contra porque o modelo de terceirização que é proposto nesse projeto de lei 4330 de 2004 é um modelo que gera uma confusão a respeito da categorização dos trabalhadores. Então, a formação de categorias sindicais vai se tornar bastante fluida. Quer dizer, pode ter um esvaziamento dos sindicatos no modelo que eles têm hoje? Isso, uma falta de clareza, de segurança nessa categorização. Mas isso tudo não é, assim, uma parte da adaptação para uma grande novidade nas relações do trabalho? Não seria isso? Os terceirizados passariam a ter também uma representação trabalhista, sindical, como os trabalhadores que são chamados seletistas, que têm registro em carteira, têm? Eu acredito que não. Eu não vejo dessa maneira positiva que você apresenta, Maria Lídia. E por que não? Porque, pela experiência própria do meu trabalho, o que eu vejo é essa situação que eu relatei a você. Da precariedade. Isso, na precariedade. São os casos de terceirização que, digamos assim, que tragam algum benefício para o trabalhador, são poucos. A maior parte dos casos de terceirização é de trabalhadores de baixa renda, que são submetidos a situações de completa insegurança, não sabem de fato de quem receber ordens, ou a quem se subordina, a quem reclamar, a quem recorrer, e a qual sindicato mesmo que ele deve se reportar. Eu vi um argumento que eu entendi ser muito interessante das centrais sindicais, dizendo que com essa regulamentação, aprovação deste projeto de lei, que está em tramitação na Câmara Federal, que fica institucionalizada no Brasil, duas categorias de trabalhadores, de primeira e segunda classe. Os trabalhadores, pela consolidação das leis do trabalho, com férias, com todas as conquistas sociais. Conquistas históricas. Históricas, importantes. E esses novos trabalhadores terceirizados, à mercê, sem essas conquistas. O senhor concorda com isso, que pode haver essa divisão, dois tipos de trabalhadores, de primeira e segunda classe? Concordo absolutamente com essa opinião. O que a gente vê é que, dentro de um ambiente de trabalho, se encontra uma posição absurda. Duas pessoas que desempenham as mesmas funções, mas que têm salários diferentes, tratamentos diferentes, e às vezes até sindicatos que lhe representem diferentes. Então, isso, com certeza, estimula o assédio moral, a discriminação dentro do ambiente de trabalho. Fala-se muito na revisão da legislação trabalhista no Brasil, que é bem antiga e que teria, e ela, que significaria um ônus para um empregador, que seria bom uma modernização, uma revisão desta lei. No seu entender, se houvesse uma revisão de lei trabalhista, essa questão da terceirização ficaria esvaziada, ou essa é uma tendência irreversível no nosso país? Eu acho que a conjuntura econômica e a mobilidade das atividades, das transações comerciais atuais, o crescimento do conhecimento, do conhecimento como um meio de produção importante, com certeza vão demandar de nós uma alteração dessa legislação. Agora, temos que tomar cuidado para que um mínimo de dignidade nessas relações de trabalho, um mínimo de segurança para o trabalhador seja preservado. É esse o intuito do Ministério Público. Eu acho que é por isso que todas as instituições, além do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho tem que lutar. Agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite, doutor Chaves. Boa noite.